Uma boa noite na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Mais uma vez estamos aqui trazendo para você uma informação importante. É muito importante essa informação, é uma informação dolorosa, é uma informação que chateia a gente, porque nós que saímos da organização, nós não vemos as pessoas com rótulo. Nós não vemos. Nós, que saímos da organização, conseguimos nos desvencilhar. Nós, todas as pessoas, são iguais. A palavra de Deus nos diz o seguinte, eu vou até ler aqui na tradução do Novo Mundo mesmo, que é o que está mais fácil aqui. Mas a palavra de Deus nos diz o seguinte, aqui no livro de Romanos, no capítulo 14, você vai entender exatamente onde eu quero chegar, né? Romanos, capítulo 14. É um texto aqui que é muito importante para que nós possamos raciocinar. vejam só que interessante esse texto, quando o apóstolo Paulo, ele escreve e fala sobre essas questões de rótulos, né? Muitos gostam de colocar rótulos uns nos outros. Então, o apóstolo Paulo diz assim, ó, quem come, não menospreze aquele que não come, e quem não come, não julgue aquele que come, pois Deus o acolheu. Então, olha só que coisa. A primeira coisa que eu quero destacar com vocês aqui é o seguinte, Deus o acolheu. Então, o ser humano, ele não tem capacidade nenhuma de julgar o outro. Sabe o que é nenhuma? Ah, não, mas é porque você não está no meu grupo religioso. Entendeu? Você não está no meu grupo religioso, então, por isso, eu posso te julgar, né? E aí, a Bíblia diz, não, quem acolhe cada pessoa é Deus. Às vezes, você está olhando para a pessoa e está achando que ela é uma pessoa reprovada por Deus. E você está se achando que você é o cara muito aprovado, né? Isso acontece. Mas, o texto, ele diz aqui bem claro, olha, Quem é você para julgar o servo do outro? E para o seu próprio Senhor, ele fica de pé ou cai? De fato, ele ficará de pé. Bom, eu vou substituir a palavra aqui, porque eles adulteram o texto. Pois, o Senhor pode fazê-lo ficar de pé. Mas, é o versículo 10. Mas você, por que você julga o seu irmão? E você, por que menospreza seu irmão? Porque todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, uma coisa que eu quero deixar, assim, muito claro, pessoal, uma das coisas que eu sempre tenho pregado, sempre tenho ensinado. Cada ser humano vai prestar conta de si mesmo a Deus. Não se engane, não se iluda, achando que esta vida aqui é tudo que há, achando que vai parar por aqui. Não se engane com isso, não se iluda. Porque não vai parar por aqui. Esta vida aqui que a gente tem é apenas uma passagem. Então, coloca isso aí na sua cabeça. É só uma passagem que nós temos. Mas, uma vez que nós passarmos por ela, nós deixamos uma trajetória. E todos os seres humanos serão julgados diante da cadeira de juiz de Cristo. Então, isso é muito importante. O livro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 11, ele diz que Deus não se agrada nem da morte do ímpio. Diz que Deus não se agrada da morte do ímpio. Então, pensa junto comigo. Quando a gente tem que tratar de um assunto como esse, que eu estou tratando agora, depois, posteriormente, eu vou trazer a carta para vocês, porque eu já solicitei aqui aos anciãos que me acompanham. E eu tenho solicitado o problema que é muito ancião saindo. E aqueles que ficam de me enviar informação, acabam sendo, ficam menos, né? Ficam menor. O ancião acabou de mandar aqui agora. O ancião acabou de mandar. Por isso que eu estou pedindo para os anciãos, não saiam correndo, pelo amor de Deus. Não saiam correndo, pelo amor de Deus. Fiquem aí. Fiquem aí na organização. A que ele recebeu ainda não é essa. Mas nós vamos tratar do caso mesmo assim. Nós vamos tratar do caso mesmo assim. E a gente vai entender o que é que está acontecendo dentro da organização nesse caso. Bom, segundo... Deixa eu ver aqui. Esse anúncio para a Europa chegou com data de fevereiro. Para nós, parece que esse assunto ele chega com data de janeiro, né? De acordo com o que ele me mandou aqui. Né? Bom, não. Não é a mesma carta. É uma outra carta. E essa daqui está tratando apenas da comemoração. Mas vamos tratar do assunto. Eu vou usar como base esse site aqui, ó. Que é um site bastante confiável. E até que a carta chegue. Porque a carta logo chegará para nós. Então, eu vou usar esse site aqui. E aí vai ficar mais fácil para que você acompanhe. Vamos lá, então. Vamos trazer a informação para você, para que você possa compreendê-la. Bom, está aí a informação. Notícias da Sociedade Torre de Vigia. Então, em avisos de fevereiro, foram informados que mais de 8.600 testes de Jeová morreram até agora devido à enfermidade. Vocês se lembram que o primeiro boletim dava 5.000? O primeiro boletim dava 5.000? Depois, agora nós temos um boletim que traz aproximadamente 7.000? E agora nós temos, então, 8.000 pessoas. 8.600 pessoas, né? E aí é até interessante que tem o Anthony Morris aqui fazendo uma alusão àquele vídeo dele acendendo fósforo, né? Ou seja, nós temos aí uma porcentagem de 0,1%. As Testemunhas de Jeová é 0,1% da população do mundo. As Testemunhas de Jeová é 0,1% da população do mundo. E a população de Testemunhas de Jeová já morreu 0,1% de Testemunhas de Jeová, né? Então, o anúncio nos diz assim, ó. Os anúncios da filial em fevereiro falaram sobre, por exemplo, a enfermidade. Mais de 8.600 irmãs morreram até agora desse negócio. A organização é, portanto, muito cautelosa. O isolamento das filiais continuará pelo menos até o final do mês de abril. As notificações também forneceram informações sobre as seguintes convenções especiais. Eles ainda não podem ser mantidos com segurança em 2022, não dá para falar nada sobre as assembleias. E, provavelmente, eles realizarão quaisquer tipo de assembleias e congressos presenciais apenas em 2023, né? E aí, eles continuam aqui, ó. Ainda não há requisitos de hora em hora para pioneiros permanentes. Em vez disso, há pioneiros de meio período, sim. Em quatro meses, eles podem optar por uma necessidade reduzida de 30 horas em vez de 50 horas normais. Bom, o que ele está dizendo aqui é o seguinte. Aqui está traduzido pelo Google. O que ele está dizendo aqui é o seguinte. Que os pioneiros regulares ainda estão se analisando a situação deles. Mas os pioneiros auxiliares, ao invés de 50 horas, poderão agora entregar 30 horas. Você vê que a organização, ela vai baixando o nível a cada dia a mais. Quem viu essa organização e quem vê essa organização hoje simplesmente é de dar pena. É de dar pena. Ela tem baixado o nível cada vez mais. Nós percebemos que a organização, ela já não é mais aquela que era antes, não é e nunca mais será. Por quê? Porque é o seguinte, pessoal. Depois da morte do Frederic Franz, é como eu já falei em alguns vídeos, e é como eu digo aqui, no livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. O que acontece? Depois da morte do Frederic Franz, a organização se perdeu. Porque o Frederic Franz era quem levava tudo no braço de ferro. Acabou. Então eles tentaram, sabe, montar de verdade um corpo governante. Tentaram fazer, mas todas as reestruturações que eles fizeram foram baseadas em normas que o próprio Frederic Franz havia deixado. Só que o Frederic Franz, ele além de ser capaz de mudar a norma, ele também era capaz de publicar a mudança com um pouco mais de cuidado. Esse corpo governante atual é lamentável. Simplesmente isso. Essa comissão de ensino do corpo governante hoje, ela é lamentável. Então o livro Testemunhas de Jeová Proclamadores de um Falso Evangelho vai te falar inclusive isso. Eu quero aproveitar e lembrar você. Se você deseja adquirir esse livro, não perca tempo. Fale já comigo. Manda o WhatsApp 19 989 905 206 Tá legal? Então não perca tempo. E você também pode adquirir o livro Tempo do Fim. Assim, como que eu faço para adquirir o livro Tempo do Fim? O livro Tempo do Fim, eu já falo como é que você faz. Ele é muito bom porque ele vai te ensinar algumas coisas que você aprendeu tudo errado na organização. Esse livro aqui, ele vai trazer de volta para você a esperança. Você vai aprender como você vai viver no milênio. Você vai aprender sobre a ressurreição. Você vai aprender tanta coisa que você nem imagina. Bom, esse livro também custa só 70 reais. Como é que eu faço, Ancião, para adquirir ele? É muito simples. É muito simples. Você vai mandar para mim a palavra azul para o WhatsApp 19 989 905 206 Ancião, eu quero os dois. Como que eu faço? Aí você manda a palavra verde e azul ou azul e verde como você queira, tá bom? Então, aproveite e mande já. Mande já a palavra verde e azul os dois ficam só 130. Tá bom, pessoal? Não perde tempo não. Aproveita que é um material maravilhoso fora de série. Tá legal? Deus abençoe vocês. A gente se vê sempre aqui no nosso canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.